Tente Outra Vez Tente Outra Vez E o sol do amanhã irá brilhar para nós dois Se tem que ser agora esqueça o depois Amor, paixão, tesão nunca tem fim Esqueça o amanhã e viva seu presente que está em mim Seu medo de me amar te faz fugir assim Tente novamente por nós dois Tente Outra Vez O seu beijo está guardado em minha boca O seu cheiro está gravado em minha roupa Meu desejo em seu corpo é um caminho que não tem fim Deixa a jovem lá fora E o sol do amanhã irá brilhar para nós dois Se tem que ser agora esqueça o depois Amor, paixão, tesão nunca tem fim Esqueça o amanhã e viva seu presente que está em mim Seu medo de me amar te faz fugir assim Tente novamente por nós dois E o sol do amanhã e viva seu presente que está em mim E o sol do amanhã e viva seu presente que está em mim